A TV do nosso povo, a TV do cidadão, nova cara, tudo novo, com o mesmo coração. É a nossa identidade, nossa via de informação, transparência e seriedade, cidadania e educação. Assembleia no dia a dia, assembleia do nosso lado, o que acontece no plenário, o que aparece no cenário. Pela TV Assembleia, a gente conhece o nosso Estado. Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Maratona de discussões. Câmara dos Deputados iniciou hoje sessão do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Votação será domingo. Supremo Tribunal Federal analisa no próximo dia 27 a disputa sobre a dívida dos Estados com a União. Comissão de Direitos Humanos da Assembleia realiza audiência pública sobre o reordenamento dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. E amanhã é o Dia Mundial da Voz. Vamos falar dos cuidados com esse meio de expressão essencial. Agora, no Jornal Assembleia. Boa noite. Na manhã desta sexta-feira, dia 15 de abril, a Câmara dos Deputados deu início à sessão para partidos e parlamentares se pronunciarem sobre o processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. A votação para decidir se o processo continua está marcada para o próximo domingo, a partir de duas horas da tarde. E uma pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi apontou que a maioria dos brasileiros é a favor do afastamento da presidente. Apesar disso, a população acredita que o impeachment não vai resolver os problemas políticos e econômicos do país. O levantamento, feito nesta semana, ouvindo 2 mil pessoas em 118 municípios do país, mostrou que 57% dos entrevistados é favorável ao processo de impeachment, que está sendo discutido na Câmara. No entanto, a pesquisa mostrou também que uma parte ainda maior, 58%, acredita que a saída da presidente Dilma não é solução para a situação econômica e política do país. 52% não consideram o processo de impeachment um golpe. E 50% concordam que a oposição está sendo oportunista ao se aproveitar do desgaste do governo para tirar a presidente do poder. O deputado Jorge Valentim concorda com a pesquisa, ao destacar que a falta de harmonia entre os três poderes prejudica a governabilidade do país. A gente vê que a Constituição estabelece a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário como questão fundamental para a organização do país. E o que a gente vê hoje é um clima de instabilidade política que vem acarretando a dificuldade econômica do país. Na pesquisa, a avaliação do governo Dilma é negativa para 65% dos entrevistados. 23% acham a gestão regular e apenas 11% consideram o governo positivo. Para o deputado Heitor Ferre, o sentimento da população deve ser levado em conta no próximo domingo, durante a votação do impeachment. É certo que o povo está dizendo favorável ao impeachment porque o governo Dilma acabou. Ele não tem a necessária credibilidade, o desemprego campeão no Brasil, a economia desmantelada, a desesperança no povo porque nós não sentimos nenhuma firmeza do governo Dilma para resolver os problemas do país. Mas existe uma preocupação concreta. E a Câmara dos Deputados definiu como será a chamada dos deputados durante a análise do processo de impeachment. O assunto repercutiu na Assembleia. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, determinou que no próximo domingo, durante a votação do pedido de abertura do processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff, os deputados serão chamados para declarar o voto, começando por um parlamentar de um estado da região norte e, em alternância, seguido por um da região sul e vice-versa, passando por todos os estados. Dentro de cada estado, a chamada de deputados será feita por ordem alfabética. Para o deputado doutor Santana, o rito é apenas mais uma manobra do presidente da Câmara para influenciar os votos a favor do impeachment. Essa é uma forma de pressão emocional que se dá no plenário quando ele começa a conduzir a votação aonde ele tem maioria. E para criar o que se chama de efeito de manada. Ah, todo mundo está votando a favor, eu vou votar a favor também. Na madrugada desta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal validou a norma do regimento interno utilizada por Eduardo Cunha para que a votação do processo de impeachment comece por deputados do norte para o sul, de forma intercalada. A deputada doutora Silvana destacou a forma como o presidente da Câmara está conduzindo o processo. Isso mostrou uma serenidade, mostrou que ele escutou o outro lado e para não dizer depois ah, porque ele fez uma manobra, a presidenta não vai cair. Na realidade, o que nós tivemos foi um governo de fantasia, de ilusão, que nos afundou nesse caos. Um seminário aqui na Assembleia está debatendo o cenário político e econômico nacional. Os participantes contestam as razões apresentadas a favor do impeachment da presidente. O seminário acontece num auditório Murilo Aguiar da Assembleia. Denominado de política, economia e mídia, os fundamentos da crise, o encontro reuniu os cientistas políticos, líderes de partidos de esquerda, estudantes e militantes. A coordenação do encontro é do professor e procurador do município de Fortaleza, Martônio Montalverde. Ele contesta as razões do impeachment e diz que a democracia na América Latina pode sofrer um duro golpe se Dilma for retirada do poder. O que se tem repetido, reiterado às vezes, e como constitucionalista, este também é o meu posicionamento, é que este impeachment é golpe. Nós temos os artigos da Constituição 85 e 86 que permaneceram desde a sua redação original até o momento. E nós não vimos como a pessoa, a presidenta Dilma Rousseff, possa vir a ser, ou seja, pessoalmente responsabilizada. Na programação do evento estavam previstas as participações da deputada e ex-prefeita Luiziane Lins e do ex-ministro Ciro Gomes. Temas como o futuro da esquerda no Brasil, com ou sem o impeachment, também foram debatidos. Luiz Carlos Paes participou do evento e representou a executiva estadual do Partido Comunista do Brasil. Até domingo, o nosso grande desafio é mobilizar as forças democráticas, todos aqueles que defendem o Brasil, querem ver, vicejar cada vez mais a democracia em nossa pátria e, ao mesmo tempo, procuram reduzir as desigualdades regionais e sociais que ainda são muito grandes. O Supremo Tribunal Federal pretende analisar, no próximo dia 27, a disputa sobre a mudança no cálculo da dívida dos estados com a União. Parlamentares cearenses comentaram o assunto. A decisão do STF é aguardada por 25 estados da federação. A expectativa é que sejam julgadas em conjunto com as ações de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que já tiveram decisões preliminares. Os ministros do STF determinaram, nessas decisões provisórias, que o saldo devedor desses estados com o governo federal seja recalculado, considerando os juros simples e não os compostos, como vinha fazendo a União. Segundo o deputado Leonardo Pinheiro, muitos estados estão em uma situação difícil e, se os juros não forem revistos, as dívidas ficam impagáveis. Eu acho extremamente justo que haja uma nova base de cálculo desses juros, porque quando você calcula o juro composto, como você muito bem colocou, o que a pessoa vai compreender é o juros sobre juros. Então, essa dívida chega a um ponto de se tornar praticamente impagável. Portanto, acredito que se chegue, com essa intermediação do ministro, se chega a um meio termo, para que o governo federal não tenha uma perda tão grande e que os estados, por sua vez, tenham a condição de pagar suas dívidas. Se a mudança for confirmada de juros compostos para simples pelo plenário do tribunal e ampliada para todas as unidades da federação, a dívida poderá ser reduzida em 78%, segundo cálculos do Tesouro Nacional. Isso representa uma perda de 300 bilhões de reais para o governo federal. A dívida do Ceará, por exemplo, é de 933 milhões de reais. Com o desconto aplicando a taxa Selic com juros simples, o Estado e mais 12 unidades da federação viram credores da União. O sistema da dívida no Brasil é um sistema que só é bom para o banco, para o grande capital financeiro. Nós temos que reestruturar toda a dívida do setor público, por isso é tão importante fazer a auditoria da dívida pública, compreendendo todo o sistema da dívida, da União, dos estados e dos municípios. O governo federal mudou a lei de diretrizes orçamentárias e prevê aumento do déficit fiscal. Segundo o Ministério do Planejamento, a crise econômica puxou para baixo a previsão de arrecadação para 2016. A má notícia foi confirmada pelo Ministério da Fazenda. Em virtude da crise econômica e da recessão, o Brasil vai entrar mais um ano no vermelho. Em 2014, o déficit nas contas foi de R$ 17,2 bilhões. Em 2015, subiu para R$ 114 bilhões. Este ano, a equipe econômica já estima um rombo nas contas de R$ 65 bilhões. Por isso, o governo já enviou para o Congresso uma nova previsão na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O desequilíbrio nas contas públicas repercutiu no plenário da Assembleia entre os deputados estaduais. A Genô Neto, do PMDB, lamenta que um país que tem uma economia tão forte como o Brasil esteja passando por dificuldades extremas. O que nos entristece mais é que a previsão é que nós iremos ter um PIB negativo até o ano 2019. Então, é uma situação caótica, preocupante. E hoje nós estamos sofrendo acentuadamente as conquistas que nós tivemos há décadas. Hoje, elas foram derretidas. O deputado Moisés Braz, do PT, afirma que as dificuldades econômicas refletem a crise política e o cenário internacional. Mas o deputado acredita que o impeachment não seja aprovado e que o país possa virar esta página depois da votação no plenário da Câmara. A crise internacional que pegou aqui o nosso país, e além da crise econômica, nós temos aqui no Brasil uma crise política muito séria, né? Eu acho que é muito difícil, né? Porque tem que gerar emprego, tem que gerar mais serviço, tem que dar injeção de ânimo e na situação que está hoje, nós não temos, tem que admitir que não temos de fato condição de isso ser efetivamente executado. Veja agora um resumo dos pronunciamentos no plenário 13 de maio nesta sexta-feira. O deputado Renato Roseno, do PSOL, classificou a votação do processo de impeachment como uma briga pelo poder. Segundo o parlamentar, o Brasil ainda amarga a ausência de um projeto de governo transformador. O deputado doutor Santana, do PT, destacou as realizações do governo Camilo Santana na região do Cariri. O parlamentar também fez uma análise da crise política nacional e ressaltou que a vontade soberana da população está ameaçada. A deputada doutora Silvana, do PMDB, criticou a saúde pública no Estado. Segundo ela, no Ceará, se a pessoa necessitar de um leito na unidade de tratamento intensivo no sistema público, precisa entrar na justiça. O deputado Heitor Ferrer, do PSB, informou que vai protocolar requerimentos solicitando a vinda do representante da The Hobbs Company à Assembleia Legislativa para esclarecimentos sobre uma dívida que o Estado tem com a empresa. Heitor Ferrer disse que a empresa é responsável pelas tuneladoras adquiridas pelo governo do Estado para a construção da linha leste do metrô de Fortaleza. O deputado Agenor Neto, do PMDB, denunciou a indicação política de profissionais para atuarem no serviço de atendimento móvel de urgência em Iguatú. Segundo o parlamentar, não estão sendo observados os critérios técnicos para assumirem os cargos. Daqui a pouco, o Tribunal Regional Eleitoral debate registro de candidaturas das eleições deste ano. E amanhã é o Dia Mundial da Voz. Vamos falar dos cuidados com esse instrumento do corpo humano que é essencial. Todo mundo conhece o Aedes aegypti como mosquito da dengue. O que muita gente não sabe é que esse mosquito ficou ainda mais perigoso. Agora, além da dengue, ele também transmite a zika e a chikungunya, doenças graves que podem até matar. E para acabar com esse mosquito, lembre-se, cuidado com qualquer tipo de água parada. Mantenha as caixas d'água, tonéis e potes bem tampados. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Guarde garrafas e vasilhas sempre de cabeça para baixo. E eixa com areia os pratinhos ou vasos de planta. Você deve estar achando que eu sou um pesquisador ou especialista no assunto, não é? Não, eu não sou. É porque quando é a vida da nossa família que está em jogo, todo mundo precisa ser um especialista no assunto. Em caso de informações e denúncias de foco do mosquito, ligue para a Secretaria de Saúde do seu município. Todos contra o mosquito. Governo do Ceará. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Nos últimos três anos, Fortaleza ganhou novos postos de saúde, novas escolas de tempo integral, novas creches, novas praças, novas vias e ciclofaixas, nova iluminação, novos corredores de ônibus, novas areninhas, novos mercados, novas moradias e o que é melhor, novos sorrisos. Fortaleza. Duzentos e noventa anos e muitos motivos para comemorar. O governo do Ceará entregou em pouco mais de um ano 3.407 novas moradias na capital e no interior em parceria com o governo federal. Agora mais 976 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues em Sobral. Dormir, acordar, comer, jantar, tudo como eu ia ali, tudo junto. Estou muito, muito feliz com a minha casa. É o governo do Ceará cumprindo compromissos e garantindo casa própria para as famílias cearenses. Governo do Ceará, cada vez mais perto de você. Foi realizada hoje mais uma reunião no plenário do Tribunal Regional Eleitoral. O encontro foi para tratar do registro de candidaturas das eleições deste ano. Uma das principais mudanças no calendário eleitoral de 2016 diz respeito ao novo prazo de registro de candidaturas, que nas eleições deste ano passou para o mês de agosto. Antes, o prazo final era no início de julho, que permitia um maior tempo de julgamento dos processos de registro de candidatos. O último dia para o registro é 15 de agosto. As convenções acontecem de 20 de julho a 5 de agosto. E todos os pedidos de registro devem estar julgados, tanto nas zonas eleitorais como pelo próprio TRE, até o dia 12 de setembro. A secretária judiciária do TRE informou ainda quais foram as outras modificações para as eleições deste ano. As substituições dos candidatos majoritários não acontecerão mais às vésperas da eleição, como acontecia nas eleições passadas. Mesmo o candidato majoritário, que foi indeferido ou renúncia, exceto o falecimento, que a substituição pode acontecer a qualquer tempo, essa substituição do candidato majoritário também tem que acontecer até o dia 12 de setembro. A corregidora regional eleitoral informou qual a mudança mais importante para o Tribunal Eleitoral. Ela disse ainda que, mesmo com o prazo menor para o julgamento dos processos, o TRE está preparado para atender a demanda. Nós estamos preparando toda a nossa equipe, os magistrados, servidores, chefes de cartório, que terão pouco tempo para fazer o estudo, a análise da documentação apresentada pelas coligações e pelo próprio candidato para o seu registro de candidatura. Para isso é que estamos treinando e estudando a legislação eleitoral das eleições municipais. A primeira reunião com os juízes e servidores de Fortaleza e região metropolitana foi realizada na última sexta-feira e abordou os principais pontos sobre a propaganda eleitoral e o poder de polícia. Além do registro de candidaturas, o cronograma prevê ainda a realização de mais duas reuniões para tratar da prestação de contas e ineligibilidade nas eleições de 2016. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia promoveu hoje uma audiência pública para tratar do reordenamento dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. A insuficiência de vagas ainda é a principal reclamação. A audiência pública foi realizada em conjunto com a Câmara Municipal de Fortaleza e teve como propositores o vereador João Alfredo e o deputado Renato Roseno, ambos do PSOL. Durante o encontro, foi debatida a situação do reordenamento dos serviços de acolhimento existentes no Estado. De acordo com o deputado Renato Roseno, os abrigos não estão bem distribuídos no Ceará porque a maior parte está concentrada em Fortaleza e região metropolitana. Nós temos os serviços muito concentrados na região metropolitana de Fortaleza, em Fortaleza, há vários municípios ainda a descoberto, bem como ainda há alguns serviços sob execução do Estado. E terceiro, nós temos ainda que reordenar no sentido de metodologias, recursos humanos, todo projeto pedagógico que deve ter um serviço como esse. Segundo o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, hoje Fortaleza possui três abrigos, totalizando 60 vagas em unidades públicas, número considerado baixo, já que um levantamento realizado em 2014 apontou uma demanda de 690. A instituição afirma ainda que no ano passado houve redução na oferta, já que convênios foram encerrados. O Conselho aponta a existência de recursos que garanta a criação de mais vagas, pois o dinheiro não estaria sendo repassado. A gente visualiza no orçamento público que há recursos para a garantia desse serviço, o que não é prioridade. Então o recurso fica lá, fica parado, não está sendo usado. A execução assumentária é menor que 10%, baixíssima, em 2015 foi ainda pior, e a gente vem denunciando isso. O titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, diz que as vagas não foram reduzidas e que o número de atendimentos aumentou nos últimos anos. No entanto, admite que existe recurso, mas explica que não é suficiente para manter um abrigo. Estamos na luta para conseguir recurso, para conseguir mais participação no cofinanciamento republicano, como prega política. Estamos conversando com o Estado para ampliar a questão do cofinanciamento, para que a gente possa ofertar, de fato, mais vagas para Fortaleza, que tem uma situação de vulnerabilidade muito grande. Amanhã é o Dia Mundial da Voz, e a gente sabe que cuidar desse meio de expressão é essencial. A gente preparou uma reportagem para mostrar como isso é possível. Simone utiliza a voz como instrumento de trabalho, por isso não pode descuidar das cordas vocais. Em primeiro lugar, manter sempre uma boa entonação na voz, sem precisar gritar, sempre manter um equilíbrio na voz. Um dos cuidados também essenciais para o dia a dia é a alimentação. Os cuidados com a voz são essenciais. Pensando nisso, o curso de Fonoaudiologia da Universidade de Fortaleza levou uma turma de estudantes até o mercado central para orientar a população sobre como manter a qualidade da voz, evitando distúrbios vocais. Nesse momento, nós estamos prestando triagem vocal e orientação vocal, mais específico para as queixas direcionadas a que a população está trazendo. O nosso objetivo é que a gente possa levantar e sensibilizar a população da importância desse cuidado vocal. O professor costuma ser vítima frequente de alteração ou enfraquecimento vocal. E isso acontece porque na sala de aula, este profissional precisa repassar o conhecimento num tom de voz que alcance toda a turma. Além disso, eles têm uma rotina de trabalho de 6 a 8 horas diárias, falando sem parar. Nós temos alguns hábitos saudáveis, ingerir bastante água, principalmente porque o nosso clima é bastante seco. Nós, às vezes, temos também um hábito alimentar diferente, a gente masca um pedacinho de gengibre, nós temos também que maneirar, né, em bebida alcoólica, maneirar e ter uma moderação com todos os tipos de excessos. Segundo especialistas, é necessário desenvolver um trabalho preventivo e mais do que isso, aprender técnicas adequadas vai ajudar na prática vocal correta e tornar os músculos mais fortalecidos. Muita hidratação, né, todo mundo já sabe que a água, né, a nossa fonte de vida é essencial, a água também. Você sempre também ter hábitos alimentares saudáveis, né, a questão de ingestão de muitas frutas, né, a maçã, a gente faz muita essa indicação porque ela é adestrigente, então ela deixa realmente a saliva mais fluida e ter alguns cuidados mais, assim, se você é um profissional da voz, sempre fazer um aquecimento vocal antes de entrar em sala de aula, se você é um professor, antes de você fazer um uso mesmo da sua voz profissionalmente. O Jornal Assembleia termina aqui. Uma boa noite pra você e ótimo fim de semana. Jornal Assembleia Jornal Assembleia